Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 22, versículos 12 a 21. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A reflexão de hoje revela que os inimigos de nossa alma utilizam estratégias bem articuladas para nos atacar e atingir. Jesus nos ensina o caminho da superação e da vitória. Na época de Jesus, dois grupos religiosos disputavam o poder sobre Israel. Os saduceus, que aceitavam apenas o Pentateuco e rejeitavam o restante das escrituras. E os fariseus, um grupo de leigos, formado por homens comuns, que aceitavam a tradição dos anciãos e todos os livros proféticos e sapienciais, que formam o nosso Antigo Testamento. Após a destruição do templo em 70 a depois de Cristo, os saduceus desapareceram, e os fariseus tornaram-se dominantes. O judaísmo de hoje decorre essencialmente dos fariseus. A pregação de Jesus colocava as doutrinas desses dois grupos em xeque. Jesus os contradizia publicamente. E era incansavelmente criticado e perseguido por eles. A notícia de que os saduceus haviam sido imudecidos por Jesus, fez com que os fariseus encontrassem uma oportunidade para atingi-lo. Assim, sua doutrina prevaleceria em Israel. Eles tiraram o foco da pessoa de Jesus, e passaram a atacar as suas convicções teológicas. Tentaram contradizê-lo, colocando a sua doutrina à prova. Jesus perguntou de quem era a face na moeda, e eles responderam que era do poder que dominava Israel. Jesus então mandou dar a cada qual, aquilo que lhe pertencia. Essa é a grande lição que devemos tomar para os nossos dias. Pequenos grupos de pessoas controlam a mídia, e influenciam o comportamento de milhões de pessoas ao redor do mundo. Diariamente somos bombardeados pela imoralidade, pela corrupção e pela ganância de pessoas que querem ocupar o lugar de Deus em nossos corações. Pretendem ser adorados como deuses? A nossa resposta deve ser o jejum e a oração, e não a violência. Uma vida contemplativa, subordinada a Deus, produz muito mais frutos que uma vida filosófica ou rebelde. Se você está enfrentando uma guerra cultural, lembre-se que o verdadeiro cristão luta de joelhos. A nossa arma é a nossa fé e a nossa vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. Portanto, não desanime e não ceda as modas que retiram Deus do centro da sua vida. Ele te ama, e deseja ser um com você. Que Deus te abençoe e te guarde, que ele volte para vós o seu rosto e te dê a paz. E que a sua oração a Deus, seja a fonte de conversão de milhares de pecadores. E que a sua oração a Deus, seja a fonte de conversão de milhares de pecadores.